Olá, seja muito bem-vindo a este tutorial. Neste vídeo vou explicar como baixar o App Cinema, a atualização do MyFamily Cinema, agora no seu dispositivo TV Android ou Fire Stick, beleza? Acompanhando o procedimento é bem simples, você primeiro precisa baixar o aplicativo Downloader na sua App Store. Busque na sua App Store o aplicativo Downloader, vem aqui em pesquisar, digite TO e ele já vai aparecer aqui, o predominante. Clique aí na opção Downloader, é este primeiro aqui, com o nome Downloader, este laranjinha. Você vai clicar nele e vai instalar. Eu já tenho instalado, já vou abrir ele aqui para vocês. Com ele aberto, agora é simples, você vem aqui na barra de pesquisa e digita o seguinte link. Digite o link bit.ly barra app cinema tv box. E agora você vem aqui embaixo e clica na opção Go. E agora ele vai iniciar o download para você, fazendo o download e agora você vai fazer a instalação do aplicativo. Clique em instalar. E agora clique em abrir. Tem todas as permissões normalmente. E agora é simples, entre com a sua conta e senha que você utilizava no My Family Cinema. E pronto, você já vai conseguir utilizar o aplicativo normalmente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.